A natureza caprichou em Goiás, deixou prontinhas, centenas de maravilhas em todo canto do estado. No Nordeste, criou a Chapada dos Veadeiros, uma fartura de serras, quênios, rios cristalinos e cachoeiras exuberantes. Um cenário que se repete um pouco mais adiante, na Terra dos Calungas, a tradução do Paraíso, um Éden praticamente intocado. Também criou a exuberância de Caiapônia, Baliza. A região tem mais de 100 cachoeiras e pelo menos 10 têm quase ou mais de 100 metros de queda d'água. E por que razão tinha que prontar logo em Goiás um rio quente? E não só o rio, o subsolo também é tomado de água termal. Cautas Novas é um privilégio goiano. Em Paraúna, o tempo e o vento, certamente muito inspirados, esculpiram imagens impressionantes no meio do cerrado. Formosa ganhou de presente Malagoa, Serras Encantadas e de quebra o magnífico Salto do Itiquira. Aliás, as Cachoeiras de Goiás beiram ao exagero. Essa é a de Corumbá, um espetáculo de quase 90 metros de altura. O Parque das Emas é uma espécie de resumo do cerrado no sudoeste do estado. E o que a natureza não plantou com tanta generosidade, os goianos trataram de produzir. Pirinópolis é uma relíquia colonial brasileira. A cidade de Goiás, Vila Velha e Boa desde sempre, não é à toa patrimônio da humanidade. Até a ONU reconheceu. Goiânia abordada com mais de 30 parques, arquitetura do passado e do presente é outro patrimônio nosso. O mapa de Goiás tem quase 100 destinos obrigatórios em 11 regiões turísticas. Da Jabuticaba aos Lagos Artificiais. Da Estrada de Ferro ao Doce de Nerópolis. Os castelos de Hidrolândia. E tem ele, Sua Majestade, o Araguaia. O rio de 2 mil quilômetros, cheio de corredeiras, estreito e profundo no sul, manso e acolhedor mais para o norte. Compartilhado com outros quatro estados, mas o mais goiano dos rios. O Araguaia dos peixes, dos ribeirinhos, das praias de areia macia, do pôr do sol luxuoso. Este mês, a Record desembarcou de Mala e Cuia, em Arumanã. Levamos toda a tralha. De pescaria? Não. Um equipamento para mostrar para você tudo o que o rio tem. E o que um milhão de turistas vão fazer por lá, nesse julho de 2023. E material não falta. É um rio de assuntos, de atrações e, sobretudo, de beleza. Que texto, hein, meu querido? Maravilhoso. Você, quando faz isso, se apresenta Goiás para os goianos. Muita gente não conhece um monte de coisas dessas. Obrigado, mas é que os lugares são bonitos demais. Lindos, lindos. E para falar do Araguaia e de outros lugares muito interessantes de Goiás, está aqui no estúdio o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral. Obrigado por ter vindo. Eu fiz um apanhado ali, boa noite. A gente fez um apanhado ali, mas ainda ficou muita coisa de fora. Você mesmo estava lembrando. Fabrício, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fernanda. Terra ronca. Todos de casa. Bom, parabéns. Você deu mais brilho para as nossas belezas. Ele quase um nacional. Realmente, Goiás é muito lindo, muita diversidade. A natureza, como podem perceber na matéria, é o nosso eixo indutor. Já está prontinho, não precisa mexer em nada. Está prontinho. Agora é política pública, qualificação e promoção, o que a gente tem feito muito na Goiás Turismo. O que vai ter nessa feira? É uma feira de sexta, sábado. Sexta e sábado? É, ela abre amanhã às 9 horas, mas para o público às 14. Onde que é? Centro de Convenções de Goiás, Expo Turismo. Nós nunca tínhamos tido uma feira, Fernanda. Eu sempre falei para as organizadoras, Goiás, Centro-Oeste precisa de uma feira, Brasília não tem feira. E a gente vai divulgar nossos destinos em Gramado, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E aí as meninas, duas guerreiras, a Rosa e a Liene, eu mando um abraço a elas, embarcaram. A gente ajuda a patrocinar. Então amanhã tem 80 estandes de negócios, agentes, operadoras, hotéis, companhias aéreas, discutindo turismo e fazendo negócios dentro do nosso território. Você disse que é um estande de cada cidade, mais ou menos isso? Olha, a Goiás Turismo montou um estande grande e vai abarcar todas as regiões turísticas. Para quem for lá vai ver um quiosquinho de cada região turística e vendendo. Nós estamos levando empresários para falar de preço, de logística, de oportunidades, o que é mais importante. A proposta é que tipo de negócio é? Você falou até de companhia aérea. É óbvio se a companhia aérea, por exemplo, ela precisa transportar passageiros. Se for para cá ou for para outro lugar, para ela não faz diferença, ela quer ganhar o dinheiro dela. Então tem um espaço muito grande para crescer nesse turismo goiano aqui. Muito grande. Os nossos números são muito otimistas de crescimento. O governador nos deu toda a liberdade de trabalho. O turismo é muito multidisciplinar. E a pandemia nos efetou. Freou um pouco o ímpeto, mas graças a Deus passamos bem. E nós terminamos esse ano, nos últimos dois anos, com o terceiro estado que mais está crescendo no Brasil em turismo com números absolutos. Grandes estados consagrados, inclusive de praia. Por quê? Eu falei com você aqui agora há pouco, eu cheguei de Londres e as pessoas estão um pouco cansadas de praia. E elas querem o quê? Ver natureza exuberante, cachoeiras, coisas pouco exploradas, entre aspas. E Goiás tem muito a oferecer a isso. Quando a gente fala de 95 destinos turísticos, a gente fica até surpreso, porque parece que a gente vai sempre para os mesmos. É Caldas Novas, é a Chapada, é Pirinópolis. E esses já estão esgotados, mas tem beleza demais nesse estado. Tem muito lugar. A gente está com um projeto aí, Fernanda, em primeira mão para vocês, de Goiás para os goianos. Provocar a população de Caldas ir para a Chapada, de Chapada conhecer o Araguaia. Do Araguaia viajar, viajar de carro, deixar a riqueza no estado de Goiás e valorizar a família. É um grande projeto, em breve a gente está lançando isso daí. Tem essa vantagem, né? Ir de carro. É. Que beleza. E prática, muito perto, né? Eu estava lembrando, outro dia eu fui, outro dia não, já tem um tempo, uns dois anos, eu fui a Itumbiara como turista. Talvez seja o primeiro turista de Itumbiara. Ir para lá para fazer turismo, conhecer a cidade e tal. E fiquei encantado com a cidade. E não tem estrutura nenhuma para o turista, né? Precisa construir muita coisa, inclusive para a cidade ganhar com isso. Não tenha dúvida, é política pública o caso, mas a gente fala, eu estava em uma entrevista agora há pouco falando sobre isso. Eu tive recentemente Portugal, Holanda e Londres falando de Goiás em feiras, né? Turismo é a longo prazo, gente. Não existe milagre, política pública, trabalho e organização. O PIB de Portugal vive de turismo, da Espanha vive de turismo, a Torre Eiffel recebe milhões de turismo do mundo inteiro e não se nasceu da noite para o dia. Então a gente tem feito um legado aqui de qualificação, 96 municípios falando de turismo, isso é muito importante. Nunca se falava de política pública no Estado, é a primeira vez e os resultados já estão vindo, mas com certeza muito trabalho pela frente. É, porque às vezes falta o básico, né? Falta placa de sinalização para te levar até a cidade. Chegando na cidade não tem hotel para ficar. E o mais importante, Fernanda, a população. Eu falo isso muito para Pirinócio, para Chapada. Valoriza a população, a população tem que abraçar o projeto e abraçar o turista. As coisas tendem a caminhar melhor quando você cuida da população local. Tem alguma coisa específica encaminhada para o Nordeste lá, para depois da Chapada ali em Cavalcante, naquela região dos Calungas ali, que é linda demais e ainda tem os Calungas com a história deles? Sim, Carlos, nós temos um projeto que eu gosto, mereceria um programa sobre isso. O desafio da nossa gestão desse é entregar o caminho dos Goiáses. São 1.200 quilômetros, saindo da cidade de Goiás, patrimônio mundial, que o caminho de Cora e Coralina pertence, passando pelo Planalto Central, patrimônio mundial Brasília e chegando na Chapada patrimônio mundial natural. Vai ser o único caminho do mundo que une três patrimônios mundiais e termina onde? Nos Calungas, o último trecho que a gente está chamando de caminho dos viadeiros. Então vai ser um grande projeto, nós concluímos 50% dele e vamos entregar isso para a sociedade. Tenho certeza que Goiás vai estar nos mapas do mundo de trilhos de longo curso. E a Chapada das Emas? Chapada das Emas? Chapada das Emas, outro patrimônio mundial. Nós temos três patrimônios mundiais. É no Parque das Emas? No Parque Nacional das Emas, exatamente. É um outro nicho de mercado muito importante. O mercado americano movimenta mais de 10 bilhões de dólares com birdwatch, que a gente fala, que é simplesmente observar a vida silvestre. E lá tem um celeiro de oportunidades de pássaros, de animais silvestres. E já está atraindo. A gente vai fazer um congresso agora só sobre observação de pássaros naquela região, que é muito rica e tem cachoeiras, né? A gente falou de piranhas, de caipônia, de baliza e assim por diante. Mas agora o povo não quer saber de nada, só quer saber de Araguaia. E lá está tudo pronto para receber o povo mesmo. Tudo pronto. Eu não sei se vocês sabem. Sabe onde nasce Araguaia? Entre baliza e mineiros. E tem uns quênios lindos ali em baliza. Então nasce ali. É profundo ali, tem corredeiras, tem cachoeiras. Mais de 2 mil quilômetros de Rio Araguaia. Araguaia é o grande projeto do governo, porque realmente é onde recebe goianos de verdade. Eu costumo dizer que o Araguaia vai muito além de um passeio turístico. Virou uma cultura, um pertencimento das famílias goianas. Sobretudo porque o mês de julho é mês de férias e todo mundo cai lá para o Araguaia. E esse ano a gente está com expectativas maravilhosas. Vocês têm feito um trabalho belíssimo, parabéns. E preocupação com todos os sentidos. Desde a saída da família, rodovias, no meio ambiente, que é o grande monte desse ano. Meio ambiente, lixo, reciclagem. O povo não ir lá e sujar tudo e largar aquela baderna por lá. Precisamos de ajuda, Fernando. O Estado não consegue cuidar do Rio. Então fica um apelo aí, além do lazer da família, cuidar do meio ambiente. O Araguaia está caminhando para uma estrutura mais profissional, não está? Está caminhando. As pessoas estão mais conscientes. A gente está levando linha de crédito específica para o Araguaia, através do Araguaia Fomento, secretário da Retomada. Eu acho que o grande desafio lá, Carlos, é pensar a Araguaia fora da temporada. Terminou agora em agosto, chamar os prefeitos, chamar o empresário e fazer um grande planejamento fora da temporada para ter sustentabilidade para as pessoas que lá vivem e fazer uma festa mais organizada. Está quase acabando, mas a gente falou muito de belezas naturais, mas tem uma outra coisa que atrai demais o turismo para Goiás, que é a questão da nossa culinária. Onde a gente falou desses locais aí, você chega ali e tem uma comidinha maravilhosa te esperando. Isso é muito rico também, né? Não tenho dúvida. O melhor espetinho do planeta que a gente viu agora. A gente está falando de coisas muito bacanas de Goiás, mas tem duas coisas que eu destaco, que eu acho que nós somos realmente muito competitivos. A comida nossa é muito boa e os goianos, né, gente? O Goiás sabe receber, tratar com carinho, isso eu acho que é o nosso do maior patrimônio. Com certeza. Valeu, tem uma empreitada grande aí pela frente. Obrigado pela sua vinda aqui. Obrigada.